O projeto de lei mais aguardado pelos servidores da saúde de Rondônia, o PCCR da Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, foi aprovado. De acordo com as informações, o projeto é para a valorização dos profissionais da saúde, com direito de aumento salarial. Uma luta histórica, que eles vinham buscando isso há mais de 20 anos, e agora se tornou realidade para a categoria. O secretário de saúde, Fernando Máximo, explica um pouco mais sobre o plano de carreira. Agora tem um plano definido, um plano onde as gratificações todas são incorporadas ao salário, ou seja, aquela mulher que tem uma licença maternidade, precisa ficar afastada, ela recebe o salário integral, não é só aquela pequena parcela do salário, como era antigamente, sem nenhuma gratificação. Isso também incluído na aposentadoria, fora o reajuste, que a partir de 1º de janeiro de 2021 já está valendo o PCCR. Então é muita felicidade para os servidores da saúde. Eu também sou servidor da Secretaria de Estado da Saúde, sou cirurgião geral, lotado no Hospital João Paulo II. Também estou muito feliz de ver a nossa carreira sendo valorizada e de ver a felicidade de todos os nossos colegas servidores. Muito mais segurança para o profissional, segurança na sua carreira, isso traz mais felicidade para ele. E automaticamente, um servidor feliz, ele presta um serviço de melhor qualidade para a nossa população. Ou seja, quem vai ganhar no fim, no fim quem ganha é a população, são as pessoas que estão sendo atendidas e que dependem exclusivamente do SUS para tratarem sua saúde.